E olha, a taxa média de juros para a compra de carros não para de cair. Isso é interessante, com isso as vendas acabam aumentando. Os lojistas estão comemorando e os consumidores estão encontrando outras oportunidades um pouco melhores. Lívia está feliz da vida com o carro novo. Ela procurou, pesquisou e aproveitou a oferta de juros mais baixos para comprar o veículo. Fui em várias concessionárias, procurei também de particulares e pude avaliar as melhores condições, taxas, modelos e acabei optando por esse. Ela não é a única que tem aproveitado o bom momento em relação aos juros de financiamento de veículos para comprar um carro. Nesta garagem, as vendas aumentaram mais de 60% neste último mês em relação a um período normal. Em dois anos, segundo a Associação das Financeiras, este é o menor patamar de juros para financiamento de automóveis no Brasil, o que tem motivado consumidores e também revendedores. Foi muito bom o mês de outubro, então nós estamos na expectativa para novembro e dezembro que seja um marco para todo mundo, não só para quem está vendendo, para quem está comprando. As oportunidades são muitas. O economista explica esta movimentação dos juros para a compra de veículos. Ele diz que vários fatores influenciam esses valores. A economia brasileira deu uma estabilidade, não uma melhora nos últimos dois anos. Isso facilitou que a taxa de Selic fosse diminuída. Então, com os veículos, houve também essa facilidade. Mas, apesar de mais baixos, os juros ainda encarecem demais o valor total do bem. O ideal para os especialistas é poupar e depois comprar. Mas, de qualquer maneira, conseguir se organizar para pagar os boletos a juros menos agressivos já é uma grande recompensa. É o primordial, né? Para a gente não fazer besteira e depois se arrepender e acabar entrando numa roubada. Então, é diferente.